Pela primeira vez na história, Bauru recebe certificação do programa Município Verde Azul, uma certificação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Entre 69 cidades, a cidade de Bauru alcançou o 26º lugar. Apesar da questão da estação de tratamento de esgoto ainda ser um problema, não é um probleminha não, é um baita de um problema aete lá, hein? Roda a reportagem. O assoreamento ainda preocupa. O lixo jogado no leito também. Mas como há muito não se via, as águas do rio Bauru estão cristalinas. A tubulação, que antes trazia o esgoto in natura, ou seja, sem nenhum tratamento, agora despeja quase nada de poluição. Essas imagens mostram até um cardume de tilápias, vivendo no trecho da Avenida Nuno de Assis. Nos 11 afluentes, o departamento de água e esgoto desenvolveu o mesmo trabalho. Ações decisivas para que a cidade conquistasse esse troféu. Trata-se de uma certificação de município verde-azul. Esse programa, do governo do estado, mede desde 2007 a eficiência da gestão ambiental nos municípios. Do ponto de vista de saneamento, que diz respeito ao DAE, nós terminamos a rede de interceptores e despoluímos totalmente os rios na região urbana. Então isso contou pontos. O nosso abastecimento de água tornou-se mais firme, mais abrangente. Isso também contou pontos. Maísa é a agente de proteção ambiental, responsável por elaborar toda a documentação apresentada ao estado. Ela diz que outro ponto, altamente positivo, que ajudou a elevar a pontuação da cidade, foi o jardim botânico. Cartão postal de Bauru, ele é modelo de sustentabilidade e de conservação de espécies. Por tudo que é feito aqui diariamente, a cidade tem muito a ganhar. Os municípios certificados garantem prioridade na captação de verbas do FECOP. Então é uma verba que vai ser utilizada para aprimorar a gestão ambiental municipal. Então para a questão dos resíduos sólidos, da água, da proteção da biodiversidade. Dos 645 municípios do estado, só 69 foram certificados. E Bauru ficou na 26ª posição. É algo a se comemorar. São 10 diretivas ou critérios ambientais avaliados. São eles, município sustentável, estrutura e educação ambiental, conselho ambiental, biodiversidade, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo, arborização urbana, resíduos sólidos e esgoto tratado. E é exatamente nesse último item que reside um problema, ainda distante de uma solução. A estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa é uma das maiores obras de infraestrutura no interior do estado. Tem dinheiro de sobra para ser feita e refeita, graças a recursos federais, a fundo perdido e ao fundo de tratamento de esgoto, pago todos os meses pelos contribuintes. Porém, ela não anda e quando sai do lugar, caminha passos lentos. De 130 milhões de reais previstos no início, aditivos justificados por falhas no projeto original, já encareceram a ETE em pelo menos mais 20 milhões de reais. E ainda existem outros 20 novos aditivos em estudo, o que pode fazer com que o custo suba absurdamente. Depois de várias previsões equivocadas quanto ao início do funcionamento, agora o presidente do DAE acredita que em janeiro de 2020 a estação esteja totalmente pronta. Tantos atrasos fizeram com que o Ministério Público Federal passasse a acompanhar bem de perto o andamento do trabalho, já que parte dos recursos veio da União. A agente de proteção ambiental, que trabalhou duro para que a cidade conquistasse o certificado de município verde-azul, explica que neste ano as avaliações, por sorte, não consideraram totalmente os graves problemas do esgoto bauruense. Neste ciclo ambiental, o programa não contabilizou os nossos passivos ambientais. O nosso maior passivo aqui em Bauru é a questão do esgoto não tratado. Então, neste ano passou, no próximo ano provavelmente será cobrado e aí se faz ainda mais importante a construção da ética Vargem Limpa. Eu espero que a população e as forças políticas e imprensa entendam que nós pegamos um bonde andando. E estamos empurrando esse bonde ao melhor da nossa habilidade, do nosso conhecimento técnico, da nossa capacidade administrativa. Mas nós não podemos responder por um projeto que foi mal contratado e mal executado em 2011, há sete anos atrás. Sem a ETE, que deve ser responsável pelo tratamento de 95% dos dejetos produzidos em Bauru, grande parte dessa sujeira vai parar no Rio Tietê. Cidades banhadas por ele, como Arealva, Pederneiras e Bariri, já sentem os efeitos, mas a grandiosidade do tietezão, como é conhecido, ainda preserva a navegabilidade e as funções sociais. É por isso que a ETE pode pôr um ponto final em problemas graves, como por exemplo esse de jogar sujeira na casa do vizinho, sem contar que muitos outros cenários podem ser melhorados. Com certeza, eu acho que a gente se colocaria entre os primeiros colocados.